Música Cadê o carro? Em cima daquele telhado, do outro lado Aí Vlog da madrugada Com o galo cantando Ó, esse foi forte, hein, filho? Vai mais um Só mais um Ai, que lindo Aqui, ó O malho malho Oi, gente Oi, tô na peguiça, tá fio? Tô com fio, gente Tô com fio Bolinha Bolinha tá com três blusas, né, Bolinha? Segue com três blusas, fala Bolinha Fala oi pras meninas Oi, gente Oi Olá, meninas e meninos Bem-vindos ao nosso vlog da madrugada Tô encostada no sofá Com cara lavada, amassada, sem make Desse jeitinho mesmo Com roupinha de pijama em casa Tem a roupa melhor que um pijaminha em casa? Não tem, gente? Tamo de madruga aí Quero mostrar um pouquinho aqui pra vocês da nossa madrugada E... Sejam bem-vindos O Ian tá gravando lá no quarto O canal dele, né? Que ele tem canal de gamer E eu tô aqui com os piludinhos aqui na sala Daqui a pouco ele vem pra cá Olha lá Ele grava de lá e eu gravo de cá Gente, bem-vindos Vocês viram o galo cantando? Ai, eu falei, eu preciso correr Eu preciso pegar ele cantando pra vocês Nossa Eu amo, gente Eu falei que eu quero ainda ter um sítio Uma chácara, sei lá Com galo, com galinha Eu quero ter jardim, sabe? Quintal pro meu filho, correr E se Deus quiser, né? E Deus quer quem sabe um dia Vai tá tudo certo E eu quero ter um monte de plantação Que nem minha mãe Minha mãe tem um monte de plantinha Minha mãe ama planta Vocês gostam, gente? Eu amo a natureza Amo o bichinho Amo, 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 amo E é isso Sejam bem-vindos ao nosso vlog Vamos ver o que eu vou aprontar nesse vlog Sejam bem-vindos Obrigada pelo carinho Obrigada por vocês estarem aqui Obrigada a quem estiver chegando aqui no canal Sejam todos bem-vindos Um beijo Gente, vocês vão falar assim Debi, tá frio aí Você tá de pijama de regatinha Mas, gente Eu ligo aquele aquecedor E eu também pego o peludinho ali Eu fico me cobrindo Então Eu me esquento E eu fecho tudo, né? A casa, a porta tá fechada Tudo Então fica bem aquecidinha Então por isso que eu fico assim, ó Você vai falar assim Tá frio, menino Só tá de regato É por isso Viu? Olá, meninas e meninas Você não falou olá Olá, menino e meninas Olha lá, de novo Olha o Ian aqui, ó Ele tá com algo muito legal Que os tios dele mandou, né? Resgatado com sucesso O que será? Vocês sempre falam de... Eu imagino no Instagram Todo mundo pergunta Quando eu ponho alguma coisa minha Relacionadora Vocês vão entender aquilo ali O povo fala É do Ian É que do Ian tava sumido É Mas foi reencontrado É, e é o que Ian? Alivinha É muito pouco, mas... Ah, só um pouquinho, gente Mas vocês vão gostar É Muito legal Vocês vão achar muito legal Vai, né? Vambora? Suspense Tadã Lá, você já? Aí É o Ian neném Olha que coisinha mais linda Não sei se vocês queriam ouvir O Ian pequenininho Olha lá Tem muito poucas fotinhas Vai virando, né? Tem muito poucas fotinhas, gente Muito Olha lá E é branco e preto, né? Sim, que naquela época Eu fazia só assim Olha lá Aqui eu devo estar com Seis meses, sete, gente É, menos, eu acho, né? Você acha menos, amor? Eu sei lá O que vocês acham, gente? Eu não lembro a idade Da que eu tô aí, não Hum Vai Essa aqui é o que eu acho Mais legal É a cara de malvado Pique Olha, põe do seu lado Tenta virar aí Tenta põe pro lado de cá, né? Olha lá Peraí, tira uma foto Faz de novo o bico aí E assim, não fechou o olho Você tava com o olho arregalado Não, arregalou a luz, ó Isso, não, não consegui nem imitar a criança Ali, ó É que eu tava bravo, gente Eu não queria tirar essa foto É, ele tá batendo na luz Tá É, ó, ele tava bravo Aqui já tem cara de malvadinho O que vocês acham? Muito Malvadinho inato Olha lá Desde bebê Mas é que tem que fazer assim É Olha lá Apenas que tem só um pouquinho, né? Uhum Aqui, gente, é do plástico, ó É, ó É do plástico E aqui também Pegando no pezinho Pé bisnaguinha, lá Pegando no pé bisnaguinha Você costa aqui no pé do dia Aqui eu tinha acabado de tomar banho, gente Olha aí Ah, tava cheirosinho Aqui eu saindo do banho Aqui eu tinha acabado Aqui é mancha, mas é da foto É, da foto Não tem como tirar, tá, gente? É Ó, vou tentar aqui só pra vocês verem Ó lá Tá na foto Tá mancha, manchou a foto É É E aqui é a última Seria assim, será? É, poderia se dizer que sim É É assim, ó lá, tartaruga Vocês gostaram, gente? Tcharam E eu falei assim Mostra lá pras meninas e meninas É, mostra pras meninas e meninas Uau Então o negocinho escrito ali Deixa eu ver se eu mostro aqui embaixo Pera aí Olha lá, gente Nasci do 11 de julho aqui Foi 21 de fevereiro de 76 Uhum Então Julho, agosto, setembro, novembro, dezembro, de novembro Sete meses ele tinha Oh, você acertou, hein? Eu achei que era menos Sete meses Pelo tamanhinho do ser ali Não precisa Quem acertou Olha lá, gente Pra vocês lerem Ih, gente Tá tudo preocupado de mostrar o álbum dele Vocês sempre pediam pra mim lá no Insta Fotinho do Ian Fotinho do Ian Fotinho do Ian Agora vocês tem fotinho do Ian pequeno Fotinho do Ian Bebecinha Cuti, cuti, cuti Ai, que coisinha Fofinha Vem aqui que eu vou apertar a bochecha Vem aqui Tô imitando a Doris Ai, gente Muito bonitinha aquela foto dele De cara fechada Qual que você mais gosta? Essa Uau Ah, ele gosta dele da cara de mal Adoro essa foto Cara de mal Olha lá, malvadão Olha lá Dei pequenininho já é malvado Uhum Malvadinho Agora eu tenho foto pra colocar no Dia das Crianças É verdade Todo mundo põe no Dia das Crianças Põe foto de criança Agora eu tenho Ai, ai, ai Daqui a pouco a gente volta Até já Bebecinha Uau, gente Tá com dodó de ouvido, gente Tá com dodó de ouvido Né, Malho? Olha, ele tá com dodó de ouvido, mamãe Eu já tô pingando um remedinho nele Né, Malho? Malho Remedinho de cachorro, gente Lógico Aí, né, gente Nós estamos na madruga Madruga E eu vou passar um cafezinho Café da madrugada é a melhor coisa Que eu vou ver O que é que eu vou fazer É pra gente comer qualquer coisinha Uhum Porque madrugada dá faminha, né? Muita fome Vocês viram o Galo cantando? O Galo se empolgou pra vocês O Galo se empolgou lindo, né, amor? O Galo arrasou, cara Arrasou o Galo Nossa Então vamos lá passar um cafezinho Vocês ficam ali vendo eu fazer cafezinho Vamos fofocar Ó, gente É esse remedinho aqui, ó Que eu ponho na orelhinha do Milo Tá vendo? Uso veterinário Bactericida Fungicida Anticéptico E anestésico Uso otológico Cães e gatos Gente, é sério A casa de ração que a gente liga Que a gente compra Eles me falaram Outro remédio Eu vou mostrar pra vocês O remédio O remédio Custa Cento e poucos reais Que eu paguei lá na Eu peguei pelo iFood Porque lá era coisa de dois reais Diferença de valor Mas eles não me entregavam no dia Como o Milo tava com duro Eu comprei E aí eu peguei esse daqui Que era baratinho Baratinho assim, né Trinta e poucos reais Mas o outro é cem O outro remédio Eu não sei o que acontecia Eu pingava no Milo Mas ele ficava pior Ele ficava agitado Ele ficava ofegante Ele ficava cutucando a orelha Que tava incomodando, sabe? Eu fiquei por dois dias Pondo aquele remédio Falei pro Ian Eu vou pôr aquele baratinho Pra ver Esse daqui foi Como tirar com a mão Eu tratei um ouvidinho Agora inflamou o outro Então eu tô pondo no outro Agora que tá inflamado Esse daqui, gente Foi maravilhoso Ele tem um cheiro forte Vocês tem que limpar, né A orelhinha Tem um produto que compra Próprio, né Pra limpar Põe um pouquinho Limpa com algodãozinha E depois põe um remédio Mas, gente Foi maravilhoso Nem tudo assim Que é caro Né E não sei No Milo Esse funcionou Como que é o nome do outro? Eu vou pegar pra vocês verem Tá vendo? Gente Esse daqui é pra limpar a orelhinha Né Então, cheirinho muito gostosinho Aí, esse daqui Que é o remédio baratinho E esse daqui, ó Otodem Esse Otodem É mais de cento e poucos reais Pelo lugar onde eu comprei Lá na casa de ração Otodem Esse daqui Fez muita reação no Milo Não sei porquê E esse que é o baratinho É Otolim Foi maravilhoso pra ele Vocês verem, né? Também depende de bichinho Pra bichinho Sei lá Mas esse aqui Eu vou deixar guardado Mas esse aqui Foi muito bom E é bom ter esse aqui Pra limpar a orelhinha É mara Gente, vocês não sabem O que que eu achei aqui Que vocês falaram que tinha Aquele caboclo Extra forte Foi E eu estou usando ele Nesse exato momento Gente É muito bom Muito, muito bom Eu ponho três É como se fosse três colheres de sopa Porque ali é 750 ml, né? Então Fica bom demais E é extra forte Que 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 Cafézinho Quentinho Fresquinho Gostosinho Fica aí Debra cantando Esquece Vai subindo Ai, gente Café de coador É bom demais, né? A gente faz naquela italiana Faz na óstia Faz na doce e gusto Mas a gente também faz Aqui no nosso velho E lindo Coador de pano A moda antiga Aquele também Que ferve na panela É várias maneiras De fazer café, hein, gente? Ô, delícia Olha Hum Gente, olha só Não é mesa Aposta Porque eu não fiz muita coisa, não Eu só coloquei o pãozinho aqui Os frios Ali tem torradinha Ó O nosso cafezinho Manteiguinha E tem geleinha Pra quem quiser também, né? Exatamente Ó, bem simples Aqui pra gente tomar Nosso cafezinho Agora o Ian vai pôr ali Pra fazer maldade, né? Nosso café da madruga Aquela cortina mexer A gente é a Dóris, tá? Nossa Que tá do lado das oventas Assim, é fantasma, velho Não, é a Dóris Cristina Olha lá o cafezinho O copo tá na frente Não, não, não Pera aí É porque o Ian esquenta Naquele copo do Todd É o copo esquenta o leite, ó Vamos lá Primeiro leite Fumacinha Olha lá O Ian esquenta assim Porque o copo de leite É bem quente Uhum Também tá frio hoje, né? Ih, tá meio friozinho hoje Ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó, delícia As espuminhas Lá, gente O Ian vai passar Pegou o pãozinho Uhum Tática de guerrilha É, usa a colher Pra passar a manteiga Exato Muita gente aprendeu com o Ian A fazer assim É, é, é Deixa deixar assim Aham Deve ficar bem simples, ó Olha lá, gente A maldade Plena Hum Cadê a foto do Ian malvadinho Ah, molhando o leite, né? Eu amo fazer isso, gente Ah, né? Hum Hum Você não tem vergonha, não? Não Tem, né? Gente, vou lá pra vocês Ó, essa geleia aqui É uma delícia Muito boa, gente E ela é Ela não tem açúcar, né? Sem açúcar Sem açúcar Muito gostosa Tem de morango, amora De vários sabores O bom dela é que ela é só o açúcar da fruta É Olha só Muito boa Olha só que gostoso Ela é uma delícia Vou pegar uma aqui pra passar no pãozinho Nossa Ah, não é maldade não É só pra mostrar pra vocês mesmo, ó Ó Vocês passam Assim como se vocês não soubessem passar geleia no pão, né? Não, mas é só pra vocês verem que é Ó, ó É tão grossinho, ó Que nem tá saindo da colher, ó Nossa, gente É muito boa Olha isso Ó É que tem que mexer também dentro do vidro, né? Porque assim fica bem mais fácil pra espalhar Essa daqui é de morango Tem de amora Tem de vários sabores Só que, ó Só um pouquinho que você passa Já fica bem doce Não precisa exagerar, não, gente Essa é aquela que você não precisa fazer Ela recheada É tipo lotar Fazer uma camada muito mega grossa Não há necessidade nenhuma Olha só que delícia Ah, peraí O Ian falou assim Lá vai ela Lá vai ela Lá vai ela fazer maldade Depois você é salão de mim, viu? Eu faço maldade? Eu nunca faço isso? Não faz, né, amor? Nunca Gente, eu ia falar que eu não tenho ombro pra... Não, você não tem ombro pra bolsa Incrível Bolsa cai Blusinha assim do pijama cai Blusinha do pijama cai Não tem a cor, gente Muito bom, muito bom Esse pãozinho artesano Esse pão é maravilhoso, gente Divino Dá uma mordida Abre a boca Aproveita, hein Aproveita e abre a boca, ó A oportunidade, hein? Não fala que eu sou mal Eu tô oferecendo Já tivesse um jeito das pessoas sentirem o cheiro e comer Nossa, esse é muito Seria bom, né? Esse é legal Vocês experimentando a comidinha Gente, eu tava aqui falando até agora e eu não gravei Falando que o Ian já tinha comido pãozinho com a manteiga E tu já comeu pão com a geleia Gente, só eu faço isso Não existe outro É só a Debra A Debra que é a A Bebices no YouTube Quem faz Bebices no YouTube? Debe Não tem outra Como a gente tava dizendo, né? Chega esse horário de madrugada A gente tem fome de capivara raivosa É, cheguei esse horário de madrugada A Jusceira deu risada quando eu falei Fome de capivara raivosa Lá rachou o bico Vocês não tem ideia É capivara raivosa Começa a atacar tudo Ataca tudo Aí nós fizemos esse cafezinho gostoso aqui da madruga Eu vou deixar como vlog da madrugada pra vocês Exato Eu espero que vocês tenham gostado de ficar um pouquinho com a gente Falamos de vários assuntos Mostramos fotinho do Ian Mostrei remedinho do Mal Mal Vocês queriam tanto ver fotinho do Ian de criança Agora vocês tem Vocês viram de bebezinho, bem bebezinho E aí gente, espero que vocês tenham gostado desse vlog Se vocês gostaram, deixa muito joinha Se inscreve no canal, compartilha o vídeo com os amigos Segue a gente no Instagram Arroba Debian Receitas Arroba Debian Receitas Um beijo pra todos vocês e até a próxima Gente, ignora esses azeite aqui Porque fica aqui pra salada, tá? Eu não tirei Eu falei assim, eu não arrumei a mesa pra mesinha de café, né? Eu só pus aqui E os azeite sempre fica em meu, então É, eu sempre tiro quando eu faço de café da manhã, né? Mas hoje como tá tudo no papu Exato Então foi assim, ó A parte de café ali vocês esquecem Vocês não vê, vocês nem tão vendo, hein? Nem viram Nem viram, nem viram Nem viram, nem viram É a graba básica, gente Quando alguém chega na sua casa Eu nunca falo e não repara na bagunça Não repara nos azeites Isso não é azeite Parece azeite O que vai acontecer, gente? Você fala não repara na bagunça Aí que a pessoa vai começar Não repara nessa mostarda Não repara no óleo descomposto No sal Não repara Aí que vocês vão reparar Parece que é azeite Mas não é, hein? Não é Não é, gente? Eu pus aqui só pra gente comer Não foi uma mesinha aposta, então Foi uma mesa aposta Mas não uma mesa aposta, né? Uhum Beijos Tchau 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 Tchau